Vamos lá então pra essa corrida aqui Sprunk World Ride, uma corrida acrobática aqui, vamos ver se a corrida é boa mesmo. Tô aqui com uma galera aqui nessa corrida, vou falar o nome aqui daqui a pouco, deixa eu só começar. 3, 2, 1, gol. Nossa, tô aí a primeira pessoa que sai. Deixa eu ver quem tá aqui na corrida. Ele tá na corrida Luiz Felipe 2003, Bad Vitor e GTA V Oscar, Oscar, deve ser. Isso aí, vamos lá então, já tomei primeiro aqui e vamos tentar ganhar essa corrida aqui, moleque. Eu tô seguindo os nitros, né, porque, lógico, o criador, o nitro é tipo o caminho que você tem que seguir. Nossa, mano, eu já gostei da corrida, hein, isso é porque ainda nem chegou no Ride, mano. Da hora, eu acho da hora essas corridas criativas que o criador me coloca, tipo, passando por cima de água, debaixo de ponte. Corrida que diferencia, não aquelas corridas que é tudo igual. São um Ride e tchau, corrida, já acabou. Vamos lá, hein, passando de Badaponte. Bem criativa a corrida, hein, velho. Putz, eu já errei aqui. Nossa, mano, restaura, restaura. Nossa, velho, eu errei, ele é feio, mano. Vamos subir rapidão isso aqui, porque a gente não pode perder colocação. Ó, o Luiz Felipe já tá aqui atrás, ele é uma, tipo, ele é bom também no GTA, mano. Então, eu tenho que ficar esperto com ele, porque senão ele pode vir passar aqui a qualquer momento. Ó, o Anel de Fogo, que da hora. Wow. Nossa, e agora? Cadê o checkpoint, velho? Nossa, tá mais... sei lá onde tá o checkpoint, velho. Só tô caindo aqui, seguindo o fluxo da corrida. Meu, acho que... nossa, que da hora, velho. Ó, dá pra fazer um chroma key nesse jump aqui. Deixa eu ver onde tá o checkpoint. Ah, tá ali embaixo, tá tranquilo. Ah, tem uma boa parte pra pousar o carro aqui, então tá suave. Eu achei que ia ter um lugar certinho pra cair. Aí, beleza. Vamos passar aqui por dentro do pneu. Fechou. Nossa, era a trapzinha ali, trapzinha básica. Provavelmente ia bater nas árvores ali. Opa, ia ignorar isso aqui, mas ainda bem que eu não ignorei. Agora vai começar a chover, tomara que não atrapalhe o meu áudio. Ó, o espiralzinho. Nossa, vai tá chovendo aqui em casa agora. Tomara que não caia a internet e nem atrapalhe o áudio. Vamos lá, hein. Vamos ver essa corrida aqui. Nossa, quase que eu caí. Ainda bem... Ah! Nossa, velho. Ainda bem que a Rockstar colocou aqui... Nossa, que zica, velho. Essa parte que o criador fez. Muito louca. Ele colocou meio que passando por dentro da água. Ó, o Luiz errou, hein. Vamos passar. Tchau. Aí, moleque. Já estão em primeiro de novo. Ó, já tô vendo All Ride daqui, hein. Eu já tô vendo ali. Eu quero ver como é que vai entrar naquele All Ride. Ah, eu odeio essas curvinhas, velho. Não, tá. Essas curvinhas eu sempre me ferro nelas. É muito fechada, aí tem que frear. Ah, o Luiz já me passou de novo. Ainda vamos ganhar essa aqui, hein. Corrida é longa pra caramba, velho. Já dois minutos de corrida aqui ainda na primeira volta. Aí, agora All Ride, hein. Vamos ver, passar esse aqui de primeira. Ah, All Ride até é consideravelmente grande. Dá pra passar de boa. Dá pra passar até dois carros aqui ao mesmo tempo. Ó, vamos subir um pouco que eu desci demais. Nossa, já encaixa no espiral aqui. Meu Deus. Quase que eu errei aqui. Isso. Pegou check point. O Luiz errou, hein. Ele errou a nossa chance de ganhar agora, hein. Já estão em primeiro. Agora a gente não pode errar mais nenhuma curva. A gente tirou vantagem de que a gente passou a espiral de primeira. Porque, tipo, ninguém contava. Nem eu sabia que tinha espiral depois do All Ride. Eu descobri, assim, batendo na pareidinha vermelha ali. E se não fosse aquela pareidinha vermelha ali, eu já tinha errado. Porque, tipo, geralmente todas as coisas que tem essa espiral depois do All Ride, eu não tenho nenhuma pareidinha tampando. Vamos subir aqui. Vai. Vai. Isso. Vamos lá, hein. De novo certinho aqui nos litros. Eita, certinho, mano. Acho da hora quando o criador acerta na corrida e você passa, assim, tudo de primeira sem nenhum erro. Aí agora umas bombinhas aqui. Freiadinha, básica. Boa. Entra aqui nesse loop. Acho que é loop o nome disso aqui. Entra. Boa. Eita, deu uma passada ali em cima da água. Muito louco esses efeitos da água. Vira aqui. É que eu errei aquela hora porque o meu carro derrapou. Fizou a marca de pneu, ficou ali. Eita, freada foi tão forte que ficou a marca de pneu até agora. Agora já encaixa no tubo. Dá aquela viradinha básica no carro pra poder entrar certo. Eita, eita. Eita, eita. Deixa eu controlar o carro aqui no ar. Boa. Ixi, eu vou dar uma derrapadinha aqui, ó. Aí, boa. Caí mais certo do que aquela hora na primeira volta. Agora ele tá indo pra quebrar o tempo que eu fiz na primeira volta, hein. Dá um mortal pro carro. Nossa. Ainda fazendo umas manobras aqui. Ixi, eu acho que eu vou cair meio errado. Deixa eu jogar o carro pro lado aqui. Aí. Consegui. Eita, caí meio torto, mas não tem problema não. De qualquer jeito a gente ia ter que frear aqui. Vai. Agora aquela parte da água que eu achei da hora. Pulou. Isso. Boa. A água deu um freio pra nós. Do freio certinho que eu precisava. Boa. Não, não cai na terra não. Isso. Controlou. Vai, 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 vai. Só terminar agora. Final da corrida é quando? Depois do Warride, será? Deixa eu ver. 15 de 27. Aí dá falta 12 checkpoints. Vamos lá. Entra aqui. Boa. Olha que da hora passar debaixo da ponte. Debaixo de duas pontes ainda. Acho que se eu tivesse com um carro mais rápido eu ia bater ele. Aqui foi a hora que eu caí aquela hora. É, aqui foi a hora que eu caí aquela hora. Aqui foi o lugar que eu caí aquela hora. Vamos lá. Passar de primeira, hein. Tem que ser de force esse aqui também. Eu passei de force aquela hora. Vai de force agora também. Isso, centralizado no Warride. Nossa, deu uma bugada na visão aqui porque é tudo igual. Começa a dar uns bugs no cérebro. Aí, boa. Nossa, foi perfeita agora, velho. Olha aí. Peguei o checkpoint. Já era. Quer ver? Falta... Quatro checkpoints. Vamos lá. Terminando a corrida já. Pra terminar essa, hein. Perfeita a corrida sem nenhum erro. Passei tudo de first, moleque. Vamos lá, vamos lá. Isso virou. Só terminar, moleque. Só terminar. Ganhei. Ganhei.